Gente, o pai que vai colocar a roupa vermelha, eu vou colocar a roupa preta, é um short, um short e uma blusa. Calma, Maia. Só que a gente vai trocar com um short pra ficar mais difícil. Vai lá na pontinha, Maia. Bota lá na escada e a Maia... Jogue as roupas. Não! Joga, Maia. É, a deda em cima. Mãe, 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 Mãe... Mãe, 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 Mãe! Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai! Ela mandou de lei, ela mandou de lei Não vale, não vale Não vale, não vale Não vale, não vale Você, 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 você A água, a água A água puxou, a água puxou Valeu isso? Gente, a gente vai ter que fazer de novo Porque meu pai, ele roubou Ele roubou mesmo Ele botou errado Ele botou a blusa, só que ele não botou tudo direito não Então agora a gente vai tacar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, mamãe! 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 Nós temos aqui o vencedor. E é isso aí. Nos acompanhe, compartilhe, curta esse vídeo. Até a próxima. Tchau! Valeu! Tchau! Tchau!